A gente tende a estranhar essas atitudes muito mais nos evangélicos do que a gente tendia a estranhar na maneira como, por exemplo, os católicos se relacionavam, se relacionam até hoje com a esfera pública, mas como isso é um pouco mais naturalizado, historicamente a gente tem uma tradição de pensar o catolicismo como uma grande matriz brasileira, a gente tende a estranhar essas atitudes muito mais nos evangélicos. Essa é uma pergunta, por exemplo, que me lembra uma situação que foi a grande polêmica que houve quando a gente teve a transformação do gospel em manifestação cultural brasileira, oficialmente. E aí, o que está acontecendo? Esses atores estão se colocando para debater o que deve ser patrimônio no país. A figura em tolerância religiosa é um problema, obviamente, mas ele é um problema que, quando ele é associado aos evangélicos, ele serve a um determinado enquadramento de quem sejam os evangélicos. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com o livro e com o projeto da pesquisa, que é o seguinte, quem é que está reivindicando o seu lugar enquanto evangélico e que outros evangélicos não estão sendo ouvidos e lidos, justamente porque esse projeto está se colocando. Então, se por um lado você tem um grande uso da ideia de guerra, e aí eu acho que a discussão da intolerância religiosa vai um pouquinho por aí também, esses atores estão propondo atuar na política segundo uma visão de mundo que tem a ver com uma ideia de guerra. Tem uma concepção por trás disso que é o quê? O mundo está sendo regido por uma guerra entre Deus e o diabo. É isso. Então, se eu fico doente, isso tem a ver com o diabo. E também se tem miséria e se tem corrupção, também tem a ver com o diabo. Então, isso não permite que você separe uma ação política de uma ação religiosa, porque no momento em que eu oro pelo país, isso é uma ação política, já que é o diabo que está gerando corrupção e que essas coisas estão todas relacionadas. Então, se a gente leva em conta que no nosso projeto de democracia é importante respeitar também que as pessoas tenham o direito a ter essa concepção de mundo, e isso vira um ponto um pouco delicado. E aí, na questão da intolerância religiosa, eu acho que fica muito claro o quanto essa ideia de guerra, ela, em alguns casos, pode ser levada a extremos. Agora, é um pouco perigoso que a gente generalize e imagine que os evangélicos sejam responsáveis pela intolerância religiosa, principalmente porque não dá para dizer o que são os evangélicos. Os evangélicos é um tema de disputa.